Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Eviva! E que a paz do Senhor esteja sempre com você! É a palavra de Deus para esta sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, está em Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Meu querido, minha querida, quantos de nós não conseguimos viver o dia que fez o Senhor porque ficamos ansiosos, nos preocupando com o dia de amanhã, não é mesmo? Assim, muitas vezes, não vivemos hoje, o dia que fez o Senhor porque estamos preocupados demais com o que vai acontecer, assim ficamos com medo, inseguros. Mas, o Senhor, o Senhor vem nos dizer hoje, não vos inquietais pelo dia de amanhã, não andeis inquietos, não fiquem preocupados. Assim, queridos, quer palavras do Senhor mais confortantes do que estas? A palavra de hoje também nos revela que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas, muitas vezes, queremos buscar primeiro os nossos interesses, a nossa vontade. Na verdade, não sabemos esperar a vontade de Deus. E quando buscamos o reino do Senhor, começamos a valorizar as coisas que Deus valoriza. E uma das coisas que Deus mais valoriza é a vida humana. De nada vale vivermos uma vida inteira no erro, ao final dela não apresentarmos frutos dignos de arrependimento. Se não revelarmos em nossa vida uma mudança, uma transformação e levarmos também pessoas a essa mudança, a essa transformação, não há sentido alguma na vida cristã. Assim, devemos interessarmos pelos propósitos de Deus, pois Ele nos chama e esse chamado deve revelar uma essência. Portanto, a obra da nossa vida, a obra da nossa vida tem um propósito, o propósito que Deus quer. E Deus quer nos usar, mas precisamos entender esse chamado. Precisamos aprender a buscar a manifestação do reino de Deus e o Espírito Santo é quem pode nos ajudar. Portanto, precisamos dar prioridade a um relacionamento com Deus, um relacionamento que dá frutos. Para isso, precisamos discernir as coisas espirituais, buscando sim o seu reino em primeiro lugar, pois assim passamos a entender e começamos a nos interessar cada vez mais por elas. E as coisas materiais passam, então, a ficar em segundo plano em nossas vidas, pois começamos a dar menos valor a elas. Portanto, a nossa vida tem que revelar que somos cidadãos do céu. E isso é o que Deus quer extrair das nossas vidas. O Senhor não quer que sejamos conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do nosso entendimento, tudo para que possamos experimentar a agradável, a perfeita vontade de Deus. E Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. E Ele quer nos ver buscando o seu reino, a sua justiça cada dia a mais, por mais que o mundo o rejeite e também tente fazer você desistir. Mas podemos, devemos continuar sempre, pois o nosso Pai Celestial jamais, jamais desiste de cada um de nós. Assim, nada mais propício do que orarmos a poderosa oração do Espírito Santo. Assim, eu lhe convido, vamos juntos, nos unir neste momento especial de oração. Vim de Espírito Santo, penetrai as profundezas da minha alma com o vosso amor e o vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado que estão enterradas em mim. Lavai o precioso sangue de Jesus e aniquilai definitivamente toda a ansiedade que trago em mim, toda amargura, angústia, sofrimento interior, desgaste emocional, infelicidade, tristeza, desespero, sentimento de culpa e de autoacusação, desejo de morte e de fuga de mim mesmo, ou seja, toda a opressão do maligno na minha alma, no meu corpo e toda a incídia que coloca em minha mente. Oh, bendito Espírito Santo, queimai com vosso fogo abrasador toda a treva instalada dentro de mim que me consome e impede muitas vezes de ser feliz. Destrui em mim todas as consequências dos meus pecados e dos pecados dos meus ancestrais que manifestam em minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras e vícios. Libertai, Senhor, toda a minha descendência da herança de pecado e também da rebelião às coisas de Deus que eu próprio lhe transmitia. Por isso, vinde Espírito Santo, vinde em nome de Jesus, lavai-me no sangue precioso de Jesus, purificai todo o meu ser, quebrai toda a dureza do meu coração e as barreiras de ressentimento, mágoa, rancor, egoísmo, maldade, orgulho, intolerância, preconceitos e incredulidade que existem em mim. E no poder de Jesus Cristo ressuscitado, libertai-me, Senhor, curai-me, Senhor, tem de piedade de mim, Senhor. Por isso, vinde Espírito Santo, fazei-me ressuscitar agora para uma vida nova, plena do vosso amor, alegria, paz e plenitude. Creio que estás fazendo isso em mim agora e assumo pela fé a minha libertação, cura e salvação em Jesus Cristo, meu Salvador. Assim, glória a vós, meu Deus, bendito sejais para sempre, louvado sejais, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e não se esqueça, deixe o like neste vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir e um ótimo dia.